Como vocês já sabem, né, a Thaís, ela foi aí num podcast e nisso o Biel acabou ligando pra ela no meio do podcast, foi um podcast muito bom, onde Thaís disse muitas verdades, inclusive sobre essas pessoas que eu trago aqui no canal, às vezes pessoas invejosas, pessoas que perseguem pra falar mal, as mesmas pessoas assim, eu digo no geral, que eu comento aqui sobre elas. A própria Thaís, ela comentou sobre isso, sobre essas pessoas, mas esse vídeo não é sobre isso pessoal, é pra dizer pra vocês que nos próximos dias aí vocês podem esperar o Biel nesse podcast aí no mínimo, né, que ele mesmo aí fez uma ligação ao vivo pra Thaís, todo mundo acompanhou. E nisso podem esperar que nos próximos dias, Biel no 011 aí podcast e futuramente nos próximos, né, lembrando, como eu disse aqui pra vocês, não sei se alguns se lembram disso, Quem acompanha o canal aqui vai se lembrar, né, que eu disse isso aqui há vários dias, mesmo antes da Thaís ir nesse podcast, que já tava no momento deles irem, né, que eles iriam bombar ainda mais, né, já que esse podcast aí ele é novo, eu acho que ele tem pouco tempo, Mas ele já começou assim convidando a Thaís e o Biel, com certeza, mais podcasts na frente, é, chamarão mais o Biel pessoal, e esse é o momento de vocês compartilharem mais e mais esse tipo de coisa. É isso, obrigado a todos aí, e podem esperar novidades aí pessoal, falou, deixem aí o seu like, se inscreva no canal se você acompanhou esse vídeo até aqui, e obrigado e até a próxima.